É isso ai galera, estou fazendo uma janta aqui, estou pintando um steak Recheado por dentro Empanado de frango Minha janta hoje, com o menino Fazendo arrozinho aqui também, coxado Uma dobradinha, gostosa, deliciosa E um feijãozinho galera Está vendo que beleza, peitinho Está escrevendo no meu canal ai, deixa o like, curte, comenta Me ajuda ai galera Vou dizer que beleza, peitinho de frango Empanado de frango, fecheado Um arrozinho caprichado Uma dobradinha E um feijãozinho Valeu galera, até o próximo vídeo Se inscreve no canal ai Tchau